Música Nicolas Careca, não teve domínio, essa bola escapa nas costas do Canu, aí dispara o Jajá, ele tem velocidade, Diego Torres vai chegando na área, rolou mais atrás, quem vem de frente, a finalização, pra fora! Direito, Varley tá mais à frente, Jajá na marcação, devolve no Oyama, de primeira o lançamento pra velocidade do Varley, já levou vantagem na marcação, chega o Varley, o cruzamento teve desvio, olha o Jonathan Silva chegou atrasado! Tá aí o Marco Antônio, vem a cobrança, bola no meio da área, na direção do Carly, dois em cima dele, a sobra ainda é do Botafogo, Conchay, devolve na área, levantamento mais aberto, Rafael Navarro brigou pela bola, Diogo Silva saiu, já tem bandeira que subiu do outro lado, já tem bandeira que subiu do outro lado! A entrada a seguir, é extremamente delicado do ponto de vista da possibilidade de contusão, né? Olha, quando o Rafael Navarro sobe, já é a posição de impedimento, Marco Antônio, toma distância o Reginaldo! Corte feito na entrada da área, complementa ali o Varley, Jean Patrick, devolve de cabeça, e a entrada dura, entrada dura, Rafael Navarro, jogadores do Botafogo, vão pra pressão, já tirou o cartão do bolso de trás! Esse foi o lance, ó, o Navarro é mais rápido, dá um totózinho na bola, mas de toda forma, mesmo que fosse pra chegar na dividida... Bola passa pelo Oyama, Chay, tá aberto o Varley, Chay é a opção, acompanha o Claudinei, vem o cruzamento, que bola, passou, olha o Marco Antônio! GOOOOOOOL! Marco Antônio! A passagem do Chay, o cruzamento, o Navarro não chega na bola, o Reginaldo não fez o corte, o chute praticamente a queima-roupa do Marco Antônio, não deu pro Diego Silva! Cano! Cada vez mais recuado o CRB, olha essa bola esticada pro Chay, dominou, tentou a puxada pra fora! A enfiada de bola do Jonathan Lemos, e aí foi recurso do Chay, né? Corte feito pelo Oyama, e aí tem contra-ataque, tem contra-ataque, olha o Chay, Rafael Navarro vem pelo meio, a inversão é pra ele, dominou, pode bater, pode bater, Diogo Silva! Silva! Né, então também valorizar também a partida do CRB, Ju! Olha o Varley, puxa o contra-ataque, tenta o passe pelo meio, Diego Gonçalves, Diogo Silva saiu, vem o toque do Carlinhos! GOOOOOOOL! O Varley cruzou o Carlinhos, veio, 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 tocou de primeira, sem goleiro! Pra matar o jogo, pra definir a vitória! A uns 48, o Carlinhos! 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 Obrigado.